Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas, muitas funções no corpo acontecem por causa deles. Mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do Nim, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um colo limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um siddha, vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu colo limpo, para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu colo limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução, estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso, as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não. Está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto? Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. A singularidade do nim, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, qualquer tipo de parasita que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Isso facilita que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você começa a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Portanto, o nim e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas. Uma vez que cada célula do corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Então, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola de nim e cúrcuma do tamanho de uma bola de gude. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema, mas, em primeiro lugar, a árvore do nim que geralmente cresce por toda a Índia, hoje, provavelmente, cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas, originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. existem tanto aspectos de saúde como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada? Qual o tipo de combustível? Saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida? Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse dez carros, você poderia construir um navio de guerra? Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro? Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível para percorrer uma milha quanto você está consumindo. Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos. Pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de nime e cúrcuma com o estômago vazio e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. você não é capaz de descobrir isso por si mesmo. Cada célula no corpo irá dizer porque nime e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que quando você produzir energia, como ela será distribuída? bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Quem em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários e estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidi que quero comer, eu vou comer? Minha mão não decide quando comer? Se tem alguma coisa, outra coisa? Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo? Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, se você, nas ciências iógicas, dizemos que se você realmente mantiver seu sistema bem, 60, 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. quando eu era jovem eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia o que eu como é, na verdade, um décimo ou menos de um décimo do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim meio que puxou um pouquinho para baixo? Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia, fixamos que no décimo primeiro dia do ciclo lunar você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve. Isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60 a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês. É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele. Muito, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia. Mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo? Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de duas horas e meia, no máximo. Em duas horas e meia, não importa o que comer, o quanto comer, isso deve ir para outras partes. se permanecer ali te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção, o nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota. Se comer sem Coca-Cola ou café ou chá ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse, e aí não conseguisse ligar o motor porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Sim, para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou os jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles, um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang, aquele era seu carro, e ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então, ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então, ele disse, ok, vem à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse, de manhã eu vim, você disse, à noite eu vim, qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores, por que você é pago dez vezes mais do que eu? Então, o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver. Então, a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia, qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar este corpo quando ele está funcionando, você deve entender por que estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso, ingestão, colocar algo para dentro, digestão, assimilação, excreção. Estas são as quatro dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje praticamente a qualquer hora onde quer que estejam, sentadas em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque têm muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade, mas infelizmente, felizmente, têm muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do sol, dizemos um ano, assim a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da lua é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum. Normalmente, se eu deixar você em um deserto onde aqui tem algumas montanhas, senão seria apenas areia, então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com o seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então, na Índia, é, na cultura iógica, é muito, muito claro isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica é tão boa quanto um carrossel pode ser. Sabe, se você se organizar bem é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, ah, é muito trágico, não é? Então, é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida? Todas as outras criaturas sabem disso. infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles ou sua mente tola se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia, você não deveria comer. Mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia, ele se recusa a comer. tanto cães quanto gatos. Você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama, se houver e vomita e se purifica porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente. Mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso tanto no corpo quanto na cabeça. se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar, é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano, se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Genokurubas. Genokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. a primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3 quartos de um litro, 3 quartos de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3 quartos de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia, você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce, sobe e desce das árvores e de noite não tem mais nada. Se você, enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de um litro, um litro e meio de mel, você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal, normalmente é chamado de jola ou jawa, ou sabe? É como milho. Milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3 quartos de litro de mel e o dia todo fica tão ativo, mas não há fome, você apenas fica incendiado. É dessa forma. Eles vivem disso. Eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas, simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso. O mel não deve ser cozido. Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 BHP no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então, existe uma coisa chamada de transmissão. portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante do qual, no mundo de hoje, as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, NIM e Cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar, se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas, simplesmente, você sabe por causa das inclinações naturais, mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20 e 20, não, 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 estou falando do ano, quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, não é? 20 e 20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. como esse, existem vários aspectos, você quer fazer algo com suas mãos, se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. nim e cúrcuma em combinação no estômago vazio fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles, isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos nim e cúrcuma com estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada, os médicos dizem que se você consumir nim em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos, ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferentes elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu espermo, o que está no seu cérebro, são tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida, embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito, muito diferentes, e o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é, veja, eu quero que você entenda o milagre, não pense sobre a sexualidade disso, apenas com uma única célula, duas, certo? Mas apenas com uma única célula, você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Por que as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças? Elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro? Precisamos fazer algo a respeito disso? Essa é outra questão. Portanto, Nim e Cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de Ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em Ojas, se você está praticando Sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em Ojas, quando eu digo Ojas, o que é isso? Mostre para mim, no meu exame de sangue eles disseram não tem Ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida, quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os Ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em Ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada, em cada, em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente dentro e fora de você, será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação, isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você, mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso, o corpo não é o fim do jogo, este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma, se você os torna muito energético e estável. Então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso, elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, nimi e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos, muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade, uma se trata de usar algo que lhe dê suporte, a outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter odias, a camada protetora dos odias. Então, você vive livre de doenças, você vive livre de problemas, acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. É bom duvidar de si mesmo. Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você. primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver. Talvez fui eu quem causou isso. Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas, isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo foi por causa de confiança sem clareza. Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria dez vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato? Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos. por favor. Não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super-humanos devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. Nós não gostamos desse tipo de gente. todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são? Estou correto? Uma maneira agradável de começar o seu dia, não é? E se uma dose por dia não é suficiente para você, você é um paciente crônico, a cada hora... Ah, são 11 horas. São 11 horas. Sabe? 21 de julho de 2011. 11 horas. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Nunca antes. Quantas vezes mais? Nunca mais. Um momento fenomenal, não é? 11 horas. 11 horas? É uma coisa simples. Você está tomando as maiores coisas da existência por garantidas, você entende? São 11 horas. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena? Fantástico. Apenas uma vez. Apenas uma vez na eternidade, não é fantástico? Ah, 11 horas. Curso intensivo. Apenas faça isso a cada hora. Você verá em duas semanas como você estará. Hum? Você pode dar a si mesmo um curso intensivo de 20 segundos, sim ou não? Apenas faça isso. Você vai receber. Hã? Super-homem, super-mulher, homem-aranha, todos nasceram na Califórnia? Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. e por isso eles são super-mulher. E por isso eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. e seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo o que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. com pequenos pedaços. Nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude. Não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas super-confiantes que estão pisoteando este planeta e pense que você quer ser como eles. Não. É bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada. Isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada. Isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser. O mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico? Alguém... Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força. Ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto, por nada. Porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente e você verá que aos poucos o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga porque você está fazendo, você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã, você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma com a água levemente misturada com o mel deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com o mel juntos atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos. Outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo. E essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por sete, oito dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que de repente seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir. Super-homem, super-mulher, homem-aranha, um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje, o outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Isso é uma grande virtude. Não pense que é um problema. Namaskaram, Sadguru. Você poderia falar sobre o duvidar de si mesmo e como se pode extinguir isso? É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Isha Cria é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Esses três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua capacidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é humano. Não se trata de ser super-humano, mas sim de perceber que ser humano é super. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. e se inscreva no canal e se inscreva no canal O que é isso?